Oi, eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tute e eu trouxe mais um projeto super fácil de fazer para alegrar as crianças dia 12 de outubro. Por aqui a gente combinou de fazer um churrasco com piscina com os amiguinhos da Alice e eu já preparei uma lembrancinha para cada um deles. O projeto é uma caixinha, essa aqui ó, com aparência de livro para você colocar presentinhos variados dentro. A gente fez um com desenhos para colorir, que é esse aqui, um com tinta e papel em branco e um com doces. Mas você também pode colocar massinha e cortadores, chocolate, livrinhos mesmo, quebra-cabeça ou qualquer outra atividade que a sua criatividade permitir. Esse projeto aqui foi criado pela parceira Fernanda, da Folha e Personalizados. E para saber como conseguir o seu e aprender a montar, é só já dar um like aqui no vídeo e me encontrar depois da vinheta. Para fazer o download dos projetos, é só acessar o link que está na descrição do vídeo no seu computador. Quando você clicar em Download, vai aparecer uma tela para você digitar seu nome e e-mail e depois o download começa automaticamente. É assim, fácil e rápido mesmo para você fazer uso pessoal. Mas ó, lembra que se quiser usar os arquivos para vender as caixinhas, aí você precisa comprar a licença comercial lá no site mesmo, tá? Download feito, é a hora então de começar a impressão. Por aqui eu usei o papel offset de 180 gramas em tudo, mas se você quiser e a sua impressora permitir, você pode sim fazer as capas com um offset de 240 gramas, que fica até melhor, vai ficar mais firme. São três modelos diferentes de capa e cada um deles tem também um arquivo só com a cor para você imprimir no verso, porque ninguém merece projeto com verso branco, né? Aí, se você tiver a silhuete, é só mandar cortar, configurando as linhas vermelhas para corte e a linha azul para só fazer um risquinho de leve no papel, para deixar a dobra marcada. Já se você não tem a silhuete, você pode usar o projeto em PDF para imprimir e cortar com estilete mesmo. Dá super certo. Além das capas, você também vai precisar fazer uma moldurinha, que com ele fechado vai representar aqui, ó, a partir das folhas dos livrinhos. E é onde a gente vai colocar efetivamente os presentinhos. É só imprimir essa página que ela é meio lilás e cortar na silhuete com a mesma regra. Corta as linhas vermelhas e só marca de leve as linhas azuis. E aí, que essa moldurinha já passou por aqui algumas vezes, mas a gente tá sempre aperfeiçoando, né? A técnica da montagem. E então, agora eu aprimorei e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que eu tenho feito. Eu comecei, então, dobrando todos os vincos antes de passar cola, para ficar mais fácil de manusear. Aí, eu passei cola nessa aba aqui e dobrei no meio. E fiz a mesma coisa do outro lado. Passei cola e dobrei no meio. Eu fiz, então, a mesma coisa na parte de cima e também na parte de baixo. Fica tudo assim, colado e dobrado no meio. Depois, como já tava tudo vincado, é só voltar cada retângulo pro seu lugar e colar as pontinhas. E aqui, pode caprichar na cola, pra ele ficar bem firme. Super fácil, né? Com a moldura montada, é hora de colar na capinha. Passa cola em toda a borda, centraliza e pressiona bem. E pronto, hein? Livrinho montado. Aí, é só repetir o processo com os outros modelos também. Mas, pra você não ficar vendo o trabalho repetitivo, a gente vai fazer como num passe de mágica aqui. Com as caixinhas montadas, é hora de decidir o que colocar dentro. Nos arquivos que você baixou, tem o PDF de alguns desenhos pra colorir. É só cortar com estilete e régua, furar aqui em cima e colocar uma bailarina. Se você não tiver furador, pode usar um grampeador ou até mesmo um clips bem fofinho. Coloca no fundo da caixinha. Coloca alguns dizes de cera num saquinho. Fecha aqui com fita durex. E acomoda tudo ali dentro. Outra ideia é fazer um bloquinho de folhas em branco pra desenhar. E aqui eu vou prender com clips de gatinha. E por cima, eu vou colocar a cola colorida. Mas pode ser qualquer tipo de tinta que você tiver por aí. Toda criança ama uma tinta, não é? E a terceira ideia é fazer uma caixinha de doces. Aqui eu usei pirulitos de coração e balinhas de iogurte. Até encher bem a caixinha. Também dá certinho com o Kit Kat ou com vários outros chocolates. Se ficar na dúvida de qual vai caber, leva a caixinha na padaria e vai medindo qual cabe melhor. Pode ter certeza que vai dar certo. Com todas as caixinhas cheias, eu aproveitei pra usar um produto novo que eu ganhei da Infoléu. O perfume de papel. Eu escolhi o que tem cheirinho de bambu. Mas a verdade é que tem dezenas de aromas diferentes pra você escolher o que mais combina qual com o seu produto ou principalmente com a sua marca. O de baunilha, olha, é uma delícia. É só espirrar com uns 20 cm de distância do papel e esperar secar. O cheirinho fica bem suave e é uma excelente maneira de você criar mais uma conexão do cliente com a sua marca. Sempre que ele sentir aquele cheirinho específico que você escolheu, ele vai lembrar de cara de você. Pode apostar. Pra comprar o perfume de papel e até mesmo o papel que eu uso aqui nos meus projetos, é só acessar o site da Infoléu e usando o cupom ESTUDIOTUTE você ganha ainda um belo de um desconto. E ó, eles entregam em todo o Brasil, viu? Então aproveita. Eu já contei no vídeo de segunda-feira que a Alice ficou alucinada com todos os projetos de Dia das Crianças e quis tudo pra ela, amou a ideia dos desenhos pra colorir e tá super animada pra já presentear os amiguinhos. Ó, eu garanto, é sucesso entre as crianças. Então bora colocar a mão na massa pra fazer os seus? Se você gostou desse vídeo, desse projeto, dá um like aqui embaixo e me conta nos comentários se você já conhecia o perfume de papel. Pra mim foi uma ótima surpresa, uma ótima novidade. E fica de olho aqui no canal que sexta-feira, no Dia das Crianças mesmo, dia 12 de outubro, vai ter participação especial aqui no canal. Lembra de já se inscrever pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau! Tchau!